Vamos lá com mais informações ao vivo, operação da civil para apurar uma fraude, né, em certames licitatórios, a chamada operação concreto. Quem que está com a gente hoje é o Maicon? Deixa eu ir ao vivo então com o Maicon Costa, que aí nos dá mais detalhes dessa operação concreto, onde os criminosos fraudavam licitações e lucravam milhões. Novidade isso no Brasil, né, quase não tem, né, o Maicon Costa? Um ótimo início de noite, a informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto, ótimo início de noite para você e a todos ligados aqui no Cidade Alerta. Exatamente mais um caso e mais um caso graças ao bom trabalho da Polícia Civil. A polícia aqui de Joinville, com a ajuda também de outras delegacias, cumpriu sete mandados de busca e apreensão nas casas e empresas que participavam, né, das pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. A polícia conseguiu apreender diversos documentos, mais de 10 mil reais em dinheiro, além de diversos aparelhos eletrônicos que vão passar por perícia. Também em alguns imóveis e empresas, a polícia apreendeu armas, algumas até com numeração raspada. Segundo a investigação, esse grupo criminoso, ele fraudava alguns documentos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas que não poderiam participar de licitações aqui em Joinville. Por algum motivo, ou porque respondem a algum processo judicial, por algum motivo essas pessoas e empresas não poderiam participar de licitação. Mas aí o grupo criminoso mudava algumas informações, fraudava documentos para que pudesse participar da licitação. O delegado responsável por essa operação, operação concreto, conversou com a nossa equipe e deu mais detalhes. Vamos conferir. Foram cumpridas as ordens judiciais de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Joinville, Garuva e Blumenau. Essas ordens foram cumpridas nesses municípios porque são locais onde esses investigados e ou empresas têm domicílio. Não necessariamente significa que houve fraude em licitação nos municípios de Garuva e Blumenau. O que foi identificado é que houve fraudes praticadas em detrimento de licitações no âmbito do município de Joinville. É, e só para a gente ter uma ideia, no ano passado teve um processo licitatório em que o valor da fraude foi de quase 1 milhão e 200 mil reais. quase foi porque o Ministério Público de Santa Catarina conseguiu identificar essa fraude e os criminosos não tiveram êxito nessa operação. Agora a polícia continua o trabalho de investigação nessa fase da operação concreto. Não houve, por enquanto, prisões. A polícia não confirmou o número e nomes de pessoas presas nessa operação. Apenas mandados de busca e apreensão. Mas esse trabalho investigativo continua até para identificar se há a participação de outras pessoas envolvidas no esquema criminoso. E uma outra informação importante, a polícia disse também que não há participação de servidores públicos, ou seja, de trabalhadores da Prefeitura, nesse caso, nesse esquema criminoso de fraude de licitação. Apenas pessoas de fora fraudando o documento para conseguir participar de um processo que antes eles não conseguiam. Zanotto. É, o fato de não ter prisões no momento e só os mandados de busca e apreensão é algo até normal no processo, né, Maicon? É para juntar as provas necessárias para depois, sim, numa nova fase, aí chegar até os principais responsáveis por esse esquema fraudulento. Maicon Costa, mais alguma informação?